A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela está mordendo o seu, meu filho? Que foi, meu filho? Olha, 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 olha. Ei Malinane, tá Malinane meu filho? É, 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 fica desde casa gente, Malinane. É, de casa, ai ah, olha que gatinha gente, oi que gatinha gente, tá querendo pegar o celular meu filho. Oi Essa aqui é a Magali, gente Ela é a mais clarinha E ela é a mais baixinha de todos os irmãos dela Ai, os dentes deles estão Estão fininhos Já estou mordendo doendo Vixe, está com o seu mundo É isso brincando Isso que é brincando, gente Aí eles ficam nervosos e latem um ao outro É como se diz Eu não estou gostando dessa brincadeira Ai, ai, ai Ai, ai Ai, meu filho O lente da Lara está afiadinho também Vem cá, Rex O que você pegou aí, Rex? Um balão lá, está brincando de balão, meu filho? Ah, não, é uma topinha que pegou Olha o papai, ciumento Ei, ciumento Olha quem está ali, gente O panda O panda Olha quem está aqui A mamãe Riqueza Olha, gente O olhinho da riqueza O Rex é igual ao da riqueza Está mordendo o sapato Ah, quem é que está mordendo? É o Cícero, Magali Está mordendo o sapato O que você pegou no sapato? Olha o olho do Rex Igual ao da mãe Igual ao da mãe Você vai ficar aí Vai ficar Cachovado Suja a gente todo, tá, gente? Normal, isso suja a gente Isso suja, né, meu filho? Suja eu Ai Ai Dói os dentes nesses Está doendo É, mamãe Fia Gocinha, gente Olha que fofura Deixa, Magali É uma fofura Olha, olha Olha, gente Que fofura Que fofura, gente Que fofura Eu vou brincar com ela A mãe deve ficar com ciúme Olha Não pode brincar com a fia Que a mãe fica com ciúme Ai, que ciúmeira Dá neném Dá neném Dá neném A neném é bom Que ciúme, riqueza Coisa feia Fala de ciúme, riqueza Que coisa feia, riqueza Tá com ciúme Tô com ciúme de sua fia, moça Paz de bobeira Ó Tá brava com a riqueza Não Solta a Magali Riqueza Paz de bobeira Não Fica mordendo os bichinão Aqui Tá lá Mordendo lá Negócio lá Não Morde os filhotes Riqueza Ó Pra riquezar fora Dando Ela tá mordendo os filhotes O senhor Tá O senhor Vai Joga ela não Viu? Coloca E você não Magali O Todd vai começar A te bater O Todd não bate nela Não É porque que nós Tá brincando com isso Aí a riqueza Fica com ciúme Né, moça Esse aqui é a Lara Gente Olha, Lara Gente Lara é tão gostadinha Também Né, Lara Né, Lara Isso é brava não Tá, gente Esse aqui que é brava Ó Ó Só pegar a minha É brava, gente Demais É brava, gente Que essa é foda Vê, gente É lindo Paz Paz Tá, gente Né Olha lá A parede Olha lá Panda Cuidado Tu abraçou No nexo Sai, cara O panda Tá Ixi Recolar Recolar O panda Sinta Com o panda Melange Fica Maldando o pé Da gente É Magali Ixi Meu pai Que brigaiada Cuidado Ô panda Panda Você tá machucando Brinca direito Brinca direito Brinca direito Pada Te mordeu 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 Sim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou contar Pra minha mãe E o panda A gente O panda Começou Mordeu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Você contou Para sua mãe Meu filho Contei Não pode Mordei Não, né Se não É Cadê Magal A gente vai vir saco ali. Quando a gente vai te morder, sai daí, fica, fica, bate o morder, ele tá claro, ele vai morder, ele vai morder assim com a mão, como a pênis.